Foi um sonho de verão, numa praia, quatro semanas de amor, em noites de luar, sob a luz das estrelas, eu e você. Oh, we gotta say goodbye, for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love, every day in a letter, sealed with a kiss.